Ah! Aguenta aí, Ricardo! Eu tô indo te salvar! Você não vai morrer, não! E eu, Ox! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal, exclusivo de The Walking Dead. E dessa vez, vamos falar sobre Rick Grimes e sua morte, não é verdade? Tem gente aí falando sobre a possível morte do personagem Rick Grimes, não é verdade? Muita gente falando sobre isso. Alguns fãs estão ficando meio pensativos a esse respeito. Muitos deles não acreditam de maneira alguma que o personagem possa morrer por agora. Porém, uma galerinha tem dado entrevista falando sobre esse assunto recentemente, tá? Muita gente já falou sobre isso aí, né? Andrew Lincoln já falou sobre Rick Grimes poder morrer em algum momento na série. Robert Kirkman já deu entrevista falando sobre isso recentemente, inclusive. Scott Gimple já falou sobre o mesmo assunto. Entendeu? Essa galera tá sempre entrando nesse assunto. Rick pode morrer nessa maravilhosa série? Pode morrer? E aí todos são categóricos ao dizer que sim, é uma possibilidade real, é algo que provavelmente vai acontecer. Porém, desses três pelo menos que eu citei, dois deles se importam em dizer que não é por agora, sabe? Não é uma coisa pra agora. Então, pra você que tá começando a ficar apavorado com a perda de Rick Grimes, relaxa. Mais pra frente, entendeu? É mais pra frente. Tanto Robert Kirkman como Scott Gimple afirmam isso, não é algo que possa acontecer agora. Andrew Lincoln já fica um pouco mais no mistério, né? Fala, vocês só podem descobrir se assistiram, é verdade? E aí fica aquela coisa, né? De Rick morrer, Rick não morrer, vai morrer agora, vai morrer depois. Bom, o oficial aqui, o que leva a crer com todos esses pronunciamentos, é que vai acontecer mais pro final da série. O que eu acho prudente e ótimo pra série. Vocês já viram no meu vídeo onde eu conto como eu gostaria que fosse o final de The Walking Dead? Eu falo exatamente isso. O final dessa série seria fenomenal com o Rick morrendo. Lá pro penúltimo episódio, né? Antepenúltimo episódio. Seria bom, seria uma maneira fenomenal de terminar essa história. Se ele acabar não morrendo na reta final, morrendo antes deste evento, aí já é discutível pra caramba. Já é discutível pra caramba. Tipo, discutível no ponto de, tipo, morreu The Walking Dead, entendeu? E é isso que eu quero falar. Sendo algo possível ou não, lembrando que a possibilidade de ele morrer antes da reta final da série é muito, muito nula, muito nula. Eu só quero usar este tema pra poder bater um papo e falar sobre isso, porque eu tenho falado muito sobre esse assunto com algumas pessoas e tem sido um bagulho interessante. Que é falar sobre isso. Algumas histórias não podem perder o seu protagonista antes da hora, entendeu? Algumas séries não são feitas pra isso. Algumas histórias, né? E este é o caso do The Walking Dead assim, disparado, porque o coração de The Walking Dead é Rick Grimes, cara. Toda a presença que aquele personagem tem, toda a empatia que você ganhou com ele, porque se tem alguém que assistiu até a sétima temporada, tá assistindo esse vídeo, neste canal, é porque gosta de The Walking Dead. Então, se você assistiu até a sétima temporada do Walking Dead, você gosta do Rick. Não tem essa. Não tem tipo, ah, eu assisto The Walking Dead, é uma série que eu gosto, assisti todas as temporadas, mas não gosto do Rick, sabe? Não tem isso. Não tem isso. Porque The Walking Dead é Rick. Durante a primeira e segunda temporada, é a visão do Rick o tempo inteiro, entendeu? Cada segundo de tela é Rick Grimes na jornada dele, conhecendo aquele mundo, entendeu? Introduzindo aquele mundo pra gente. Primeira e segunda temporada é isso. É Rick Grimes o tempo inteiro. Você é os olhos daquele cara, entendeu? Você tá aprendendo com ele o negócio. E não para por aí, porque a gente vai continuando, né? E a série sempre mostrou a jornada desse cara, sempre mostrou o desenvolvimento desse cara, os altos e baixos, os extremos dele, os dramas dele. Você sabe tudo sobre Rick Grimes. E você aprendeu a achar ele foda pra caramba que eu sei. Eu sei disso. É um dos meus protagonistas preferidos de todos os tempos, de todas as histórias que eu já acompanhei, entendeu? O cara é incrível, muito por causa da interpretação do Andrew Lincoln, né? Que é, como eu já disse um bilhão de vezes aqui nesse canal, uma das melhores interpretações que eu já vi na vida, entendeu? Uma das melhores atuações. Andrew Lincoln é o meu ator preferido também, por assim dizer. Então, uma série onde você acompanha o ponto de vista desse cara, exclusivamente dele, faz com que este personagem seja bem mais profundo que todos os outros, né? Certo? Certo! Você conhece exatamente quem é o cara. Tanto que, quando tá chegando perto da bomba explodir, você sempre fala, né? O Rick vai ficar doido a qualquer momento, não é não? E aí, suponhamos, né, que dê a louca nos roteiristas e na produção do Walking Dead, eles decidam matar o Rick, né? Mata o Rick, vamos colocar uma data mais próxima, né? Nessa oitava temporada. Mate o Rick na oitava temporada. Acabou The Walking Dead. Simples assim. Essa série faliu. É só isso. Só isso. Você mata o Rick Grimes e aí você faliu a série. Você destruiu The Walking Dead. E parece um tanto quanto pesado eu dizer isso, né? Porque The Walking Dead tem tantos personagens, tem tantas personalidades, tantos personagens bacanas, né? Personagens fodas que a galera adora acompanhar. Todo mundo tem seu queridinho no Walking Dead, mas se você juntar todos esses personagens, todos, todos, eu tô falando todos mesmo, você junta todo mundo ali. O Daryl, Carol, Carl, Maggie, esses personagens top mesmo. Junta todo mundo. Não dá metade de um Rick Grimes em profundidade, em desenvolvimento, entendeu? E até mesmo de atuação, né? Porque Rick Grimes, né? Rick Grimes é aquele... Entendeu esse negócio aqui? Ninguém substituiria Rick em The Walking Dead. Isso diz muito a respeito de o fato de o Fear The Walking Dead, por exemplo, não ser tão bem sucedido quanto o The Walking Dead. Falta personagem, entendeu? Falta personagem demais. Nossa senhora, falta personagem demais. Não tem alguém que seja um Andrew Lincoln do Fear The Walking Dead. Não tem. Mesmo o Nick, que é o melhor personagem da porra toda, não é metade de um Andrew Lincoln, entendeu? E aí que eu quero chegar. Ah, você mataria a série porque ninguém substituiria o Rick Grimes, entendeu? Você bota o Carl pra substituir o Rick? Nossa senhora, não dá pra substituir... Não dá nem pro cheiro, entendeu? O Carl de hoje em dia da série não dá de jeito nenhum. Ele precisa de mais desenvolvimento. A galera fica sempre tirando tela dele, né? Eu sempre senti essa falta de ter mais Carl, porque já tá na hora, né? Já tá passado da hora. Eu acho, tenho quase certeza que nessa oitava temporada vai ter Carl pra caramba. Podem aguardar isso, vai ter muito Carl. Na sétima já teve um pouco mais se o normal, mas se o Rick morresse na oitava já, já era a série. O Carl não tem background pra tomar o lugar do Rick, mano. Não tem como protagonista. Nem a Maggie, nem a Carol, nem o Daryl, nem ninguém ali. Ninguém tem. Ia ser uma série sobre o quê? Ia ser a série sobre a Maggie liderando a Alexandria num apocalipse zumbi. Você tá sentindo a falta de substância nisso aí? Embora sejam personagens absurdos, entendeu? Nenhum tem a substância, entendeu? Nenhum é o coração de The Walking Dead igual é o Rick Grimes. The Walking Dead é sobre esse cara. Por isso que quando esse cara morrer, tem que estar no final da série. Tem que ser a reta final, entendeu? Ele tem que passar o bastão só na reta final. Só no finalzão. Do contrário, se eles tomarem essa decisão, o que eu duvido muito que vá acontecer, então vocês podem ficar tranquilos, não vai acontecer, não vai rolar. Os caras são inteligentes também, sabe? Não subestimemos a inteligência dos roteiristas ali. Mas se acontecesse, né, de ele morresse antes da reta final, já era. The Walking Dead já era. Eu e você iríamos desanimar totalmente dessa série. Eu ia assistir até o final, porque The Walking Dead, né, eu ia querer saber qual ia ser o final dessa série. Mas já era. Não ia ser nem a minha série preferida mais. Já ia decair, eu ia ficar triste com a série, ia me decepcionar, e ela ia partir meu coração, entendeu? É a série falida, que ia cair a audiência na metade, no mínimo, né? E aí, ia virar um fiasco. E isso não é teoria, meus jovens. Isso aqui é por A mais B. Se The Walking Dead mata o Rick Grimes, ela está se suicidando. É isso. Caraca, eu falei bonito agora, hein? Pode fazer as fotinhas lá e mandar no grupo, hein? Lá, ó, Douglas Xavier 2017. Que que é isso, hein? Nossa, mas falou demais. Falou bonito, hein? Tá enjoado esse tal de Douglas. Mas é isso aí, pessoal. Eu queria só falar sobre esse assunto. Eu gosto muito de falar sobre o Rick Grimes aqui. Eu queria falar muito sobre isso, porque tá dando uma repercutida na internet agora, esse assunto, porque a galera tá falando, né? O Scott Gimp, o Robert Kirk, o Andrew Lincoln. Então, deu uma repercutida, né? É, a galera tá comentando sobre esse assunto e tem gente que tá nessa, né? De tipo, mano, imagina se esse cara morre. Mas não, relaxa que o Rick Grimes não vai morrer. Por quê? Por causa disso. Por causa disso. E os produtores sabem disso. Que The Walking Dead não sobrevive sem o Rick Grimes. Por A mais B, eles sabem disso. Não é teoria. Não é nada. É fato. Fato incontestável. Não tem como o The Walking Dead sobreviver sem o Rick Grimes, entendeu? E outra provinha disso é um detalhezinho bem pequenininho, mas bem legal. E eu aposto que todos vocês já sentirão isso. Toda vez que tem aqueles episódios focados em um núcleo onde não tem Rick, tipo, na sétima temporada teve muito isso. Toda vez que tem esses episódios, né? Em que focam em outro núcleo, sempre que acontece, a gente conhece outro personagem e tal. E aí a gente volta pro núcleo do Rick e a gente vê o Andrew Lincoln em ação de novo depois de ter visto alguns episódios sem ele. Você sente a presença dele, tipo, no máximo. Tipo, cara, eu queria ver isso, sabe? É meio que subconsciente, sabe? Mas você fica feliz. E eu aposto que muitos de vocês vão se identificar com isso. Sempre quando passa muitos episódios sem aparecer o Rick, você adora quando ele aparece depois. Pode parar pra pensar. E antes de você parar pra pensar, deixa aí o seu like no vídeo, né? Pra ajudar esse canal a crescer e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas e mais pessoas conheçam o The Walker Center, né? Se inscreve no canal caso você seja uma dessas pessoas que está conhecendo o The Walker Center agora, né? Se inscreve aí. Canal sobre The Walker Center. Tem vídeo pra caramba aí. A gente vai cobrir a oitava temporada aqui que tá chegando, hein? Falta 18 dias pra bagaça começar. E a gente tá chegando, jovem. Nossa senhora! Entre no grupo fechado do Facebook porque lá a zoeira não termina. Acompanhe a minha série Os Viajantes, né? Minha série O Original que tá chegando aí também, né? Tudo aí na descrição. Faz a festa aí. Segue nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Manifeste-se no comentário. Até mais e falou! Tchau!